Como é o Beto Carreiro com preço no final? O Beto Carreiro é o maior parque temático da América Latina, ele tem mais de 100 atrações pra toda a família. A gente já começou na Montanha Russa, ela chega a 35 metros de altura e tem 2 loopings e muita adrenalina. O Cesar se aventurou na Montanha Russa invertida, você fica com os pés soltos, chega a 100 km por hora, dá 5 loopings, você teria coragem de ir nesse? Ele se empolgou e foi na Big Tower com 100 metros de queda livre. Agora nos mais tranquilos, esse aqui é o Tibum, uma mini Montanha Russa ideal pra você se refrescar. Esse é o rio com tema do Madagascar, ideal pra toda a família e não molha. Agora os espetáculos, o mais épico Hot Wheels, uma apresentação emocionante com muita manobra, velocidade e adrenalina. Tem também o Madagascar Circus com danças e apresentações de circo, o musical Sonho do Cowboy é incrível e faz homenagem ao Beto Carreiro, entre tantas outras atrações. E uma dica é, compra o Fast Pass se o parque tiver lotado e segue a gente pra mais dicas.